Provavelmente você já sabe que o DaVinci Resolve é uma ferramenta bem inteligente. Mas você sabia que ele de fato utiliza inteligência artificial? A Blackmagic chama de Neural Engine. E é um sistema de inteligência artificial que é utilizado em várias ferramentinhas do DaVinci Resolve Studio. Como por exemplo, para equiparar um plano com outro plano de maneira automática. Ou para aplicar um ajuste automático numa cena. E além disso ele pode ser utilizado por um recorte automático. Se você quer separar por exemplo a pessoa de um fundo, separar somente o cabelo, uma peça do figurino ou a pele. Você pode fazer tudo isso de maneira automática utilizando inteligência artificial. E esse é o assunto da aula de hoje. Como você já viu na introdução, hoje a gente vai aprender como utilizar o Magic Mask. Ou a máscara mágica do DaVinci Resolve que utiliza inteligência artificial para fazer a separação da imagem. Essa é uma ferramenta bem interessante. E se você tiver um bom hardware, pode ser uma ferramenta muito útil. Porém, ela requer muito do seu hardware. Ela requer bastante de processamento. Então sempre vale a pena você avaliar. Se vale a pena você fazer uma máscara na mão, desenhando um aparelho window, aplicando o traqueamento. Ou utilizar o sistema automático. Porém, com um pouco mais de lag. Vai dar um pouco mais de dificuldade para fazer a reprodução, o playback e o render. Porque vai exigir mais a sua placa de vídeo. Durante esse exemplo, eu vou estar utilizando uma RTX 2080 de 8 GB, o modelo Super, para fazer o playback. E você vai ver que ele vai acabar dando uma segurada. Não é nada absurdo, mas ele vai dar uma segurada. Assim você já consegue avaliar como que pode ser a performance dessa ferramenta. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir essa ferramenta. Basta eu clicar neste botão e eu já estou aqui na Magic Mask. Depois eu vou indicar se eu quero recortar uma pessoa ou um elemento. Aqui no caso eu quero a pessoa. E eu venho aqui e indico que pessoa que é. E é isso. Ele já fez o recorte. Vocês perceberam que para um frame é bem rápido. Só que a gente precisa que isso aconteça durante todo o vídeo. Então agora a gente precisa fazer análise dos próximos frames. Para fazer isso a gente vai vir aqui embaixo e vai clicar neste botão de play. Agora eu vou voltar para aquele ponto onde eu fiz o primeiro traço. E eu vou fazer um play na direção contrária. Quando ele terminar a análise ele vai ficar com esse tiquezinho. Indicando que ele terminou a análise. Mas vocês conseguem ver que o recorte não fica aqui excelente. A gente tem aqui uma certa distância entre ela e o recorte. Tem aqui uma manchinha. E aqui do lado principalmente tem bastante sobra. Então para melhorar esse recorte eu vou mudar o algoritmo de faster para better. Mas quando eu mudo para better. Embora ele melhore aqui no cabelo e na lateral em volta dela. Ele acabou se perdendo deste outro lado. Isso porque essa cena tem um fundo bem escuro. Assim como a roupa dela. E ele não conseguiu identificar muito bem no algoritmo melhor. O fundo do que é a roupa dela. O que é o figurino. Então o que eu preciso fazer aqui. É incluir um novo desenho com esse sinal de mais. E pintar sobre essa região. Eu também posso utilizar o sinal de menos. Para remover alguma coisa que eu não quero. Agora eu preciso fazer uma nova análise. Para isso eu vou clicar novamente no botão de play. Perceba que agora ele apareceu um tiquezinho em todos os strokes. E a gente já tem um resultado bem melhor. Eu vou clicar aqui no play. E a gente consegue ver o nosso recorte. Perceba que o playback caiu aqui para 10 frames por segundo. Eu vou desligar o playback. E eu vou desligar aqui a ferramenta. E fazer o playback novamente. Perceba que sem o efeito eu consigo aqui o tempo real de playback. Se eu observar aqui o desempenho da minha placa de vídeo. Ele está tomando 10% só para fazer esse playback. Agora perceba o que acontece quando eu ativo novamente a ferramenta. A minha placa de vídeo subiu aqui para 100% de uso. Então ele requer muito da minha placa de vídeo. Mesmo sendo uma boa placa de vídeo. Muito bem. A gente já criou a nossa máscara base. Agora como a gente pode melhorar a qualidade dessa máscara? Vocês vão ver que no painel tem um monte de controlezinhos para refinamento da máscara. E são os mesmos controles que a gente encontra na seleção HSL e na seleção 3D. Então se você já utiliza o qualifier secundário da Vint Resolve. É basicamente o mesmo tipo de controle que você vai encontrar dentro da máscara mágica. Vamos ver isso na prática. Além do algoritmo que a gente já viu, que é o rápido e o melhor. A gente também tem aqui um controle de refinamento geral da máscara. Você pode aumentar e diminuir esse refinamento. Ele vai melhorar o algoritmo tentando fazer aqui uma seleção ainda melhor. Além disso eu tenho aqui embaixo como aumentar a consistência dessa máscara. Se você perceber que ela oscila muito durante o playback. Você pode aumentar aqui a consistência. Mais para baixo a gente encontra os mesmos tipos de ajuste que tem nos outros recortes qualifiers do DaVinci Resolve. Por exemplo, eu vou mudar aqui para preto e branco. A gente tem aqui um denoiser. Ele removeria ruídos nessas áreas de recorte. Há também um blur que permite a gente desfocar o recorte inteiro. Então eu vou aumentar aqui bastante o blur. E perceba como agora a transição é mais suave. A gente tem também o clean black que ajuda a gente a remover ruídos do fundo. E o clean white que remove ruídos do primeiro plano. Black clip é para garantir que o preto esteja 100% recortado. E o branco 100% recortado. Essas opções de clean black, clean white, black clip, white clip. São muito úteis no recorte baseado em cor. Que a gente encontra dentro do HSL e do 3D. Aqui ele não vai ser tão útil porque a gente tem um recorte bem definido. Bem branco e bem preto. Então acaba sendo opções que a gente não usa tanto. O que a gente vai usar mais vai ser o blur e o relação de in-out ou in-out ratio. Essa opção permite eu aprofundar a máscara ou esticar a nossa máscara. Vamos ver isso na prática. Primeiro eu preciso mudar para modo de cor. E perceba como a gente tem essa sobra aqui do lado dela na hora que eu desfoquei. Então eu vou trazer aqui do in-out mais para dentro. E assim a difusão fica um pouco mais para dentro da imagem. Na verdade a nossa máscara toda, não só a difusão. Agora eu vou desligar a varinha mágica. Para visualizar a minha imagem realmente. E aplicar o nosso ajuste. Vamos colocar aqui um ajuste de curvas. Eu quero basicamente deixar a pele dela mais clara. Mas mantendo aqui um pouco do contraste. Assim a gente vai destacar ela em relação ao cenário. Além disso eu quero um novo node outside. Alt O. Cria um node oposto. Se eu ligar a varinha mágica a gente consegue ver que a gente está recortando o fundo. E é o fundo que está selecionado. E o que eu quero fazer é garantir que esse fundo esteja 100% preto. Perceba aqui pelo waveform. Que a gente tem aqui ele um pouquinho levantado. Então eu vou puxar aqui a curva mais para dentro. Até transformar aqui o fundo em um fundo bem sólido. E perceba que ele não vai afetar a modelo em primeiro plano. Se a gente ligar um antes e depois. A gente consegue um bom resultado. Clareando ela. E escurecendo o fundo. Utilizando esse sistema de máscara. Bom, eu comentei que a gente pode recortar uma pessoa inteira. Ou elementos. Vamos ver agora como a gente pode fazer esse recorte por elementos. Eu vou extrair o cabelo dela. Para a gente tentar fazer o cabelo ter mais brilho e mais textura. Mais ou menos como faria no comercial de publicidade de xampu. Bom, o primeiro passo é criar um novo node. Eu vou clicar aqui Alt S. Agora nesse novo node. Eu vou vir aqui na máscara rápida. E na máscara rápida eu vou mudar para Feature. E eu tenho várias opções. Eu posso utilizar aqui o braço. Posso utilizar a parte de cima da roupa. A parte de baixo. A face. O cabelo. Chapéu. Pernas. Sapatos. Ou torço. No caso a gente quer aqui o cabelo. Então eu vou vir em Hair. E eu preciso indicar onde esse cabelo está. Venho aqui com o conta gotas no sinal de mais. E faço um desenho. Clico na varinha mágica. E ele já selecionou o cabelo. Se eu quisesse o oposto do cabelo. Eu posso clicar nesse botão para inverter. E se eu quiser ver um preview da máscara. Sem precisar aqui da varinha mágica. Eu posso clicar nesse botão. Bom, vamos voltar para a varinha mágica. Que eu acho ela mais eficiente. E eu vou mudar aqui para Better. Dá para ver que no Better. Ele acabou se perdendo até mais do que no Faster. Então eu vou deixar aqui em Faster mesmo. Aumentar aqui o desfoque. Utilizando o Blur. E diminuir o In Out. E muito bem. A gente tem aqui uma seleção geral do cabelo. Agora é só fazer a análise. Agora que ele terminou a análise. Eu posso reproduzir para ver o resultado. Ele tem aqui bastante oscilação. Então eu vou aumentar aqui a consistência. A gente consegue ver como ele diminui essa oscilação. Em compensação também exige bem mais o processamento. Agora para aplicar o efeito. Eu vou desligar a varinha mágica. E eu vou vir aqui em Color Reels. Aumentar o Mid-Tone Detail. Que permite eu colocar mais detalhe aqui no cabelo. Eu vou exagerar bastante para ficar bem visível. E eu vou aumentar um pouquinho o brilho utilizando curvas. E a gente consegue ver aqui o antes e depois. Como a gente já dá bastante volume e brilho para o cabelo. E o antes e depois geral. Para quem gosta de atalho. Pode utilizar o atalho Alt D. Para ver o antes e depois. No Windows. E Option D. Para ver o antes e depois. No Mac. Como vocês viram. Esse sistema de máscara rápida. Pode exigir um bom tanto do seu hardware. Então sempre vale a pena você fazer o teste primeiro. Para você avaliar. Vale mais a pena que eu utilizar a máscara rápida. O que vai me tomar mais tempo de playback. E depois de renderização também. Ou é melhor eu fazer um trabalho mais braçal. Mais manual. Utilizando para o Windows. Recorte 3D. Recorte HCL. Entre outras ferramentas. Em algumas situações. Vai valer a pena utilizar aqui a inteligência artificial. Em outras situações. Vai ser melhor fazer um trabalho mais manual. Em todo caso. Se você quiser aprender todas essas ferramentas a fundo. Dê uma olhadinha no nosso curso completo. No portal Ave Makers. Se você gostou desse conteúdo. Clique em curtir. Compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida ou sugestão. Coloque aqui embaixo no comentário. E fique de olho. Que a gente vai trazer vários outros updates. Muito legais. Do DaVinci Resolve. E de toda a suíte Adobe. Se você gostou. Se inscreva aqui no canal. Clique no sininho. Para receber as notificações. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.